Vejam o que uma criança é capaz de fazer. Armário aberto, farinha de trigo e ele pensou em fazer um bolo. Vamos seguir os passos desse bolo. Veja a cara do artista. Vamos ver o bolo que o Dudu andou fazendo aqui. Vejam bem. Prepare-se. Ele fez um bolo em cima da mesinha com a turma da Mônica. Eu te vi da turma da Mônica. Vida de moleque é vida boa. Vida do Dudu é maluquinha. É bem te alta. Veja a mão, a situação da mão da criatura. E agora, olha aqui Dudu. Olha aqui Dudu. Veja aqui. Este é o exemplo. Agora, cadê o boneco Dudu? Você estava fazendo o bolo com ele? O Steel. Parei o bolo. Parei o bolo. Parei o bolo. Veja a situação do Steel. E ele continua fazendo. Manda um beijo, Dudu. Manda um beijo para todo mundo aqui. Manda. Aqui, olha. Para a máquina. Aqui, filho. Para a foto. Da tchau. Tchau. Da aqui, tchau. Da tchau aqui. Tchau. Tchau.